A vigésima sétima, aqui vem São Chico, aqui vem a Canela, aqui vem a região, sabe de quem? Tá aqui o homem só analisando a armada, essa daqui ele vai ter que fechar o olho, vai deixar só pros companheirinhos agora Aí trabalhando o menino botar, tá no tento a armada do homem, dotada a corda, passou de bambu lá, perifogaça Aí vem a fera que já é campeão do estado, ele botou a corda e que armada botou?